Continua sendo procurado pelo corpo de bombeiros o homem de 42 anos que desapareceu depois de ter se afogado no Vale do Aço, né? De acordo com os bombeiros, a vítima se banhava no Ribeirão Ipanema antes de sumir. E o Marcos Lessa conta detalhes sobre essa ocorrência. Marcos, por favor. Ô Nico, o trabalho de buscas a esse homem de 42 anos foi retomado no início da manhã de hoje na região central de Patinga, onde fica ali o Ribeirão Ipanema. Segundo o corpo de bombeiros, esse homem se banhava no início da noite de ontem no Ribeirão e ele teria se afogado e depois desapareceu. Militares, eles iniciaram ainda no início da noite dessa quarta-feira buscas a esse homem de 42 anos, mas eles encerraram o trabalho por conta da falta de luminosidade e também pelo fato da água estar bastante suja, em razão das chuvas dos últimos dias. Portanto, foi necessário retomar então esse trabalho na manhã de hoje. Até então, esse homem de 42 anos, ele não foi localizado. Um indivíduo que estava na companhia desse homem disse que ambos, os dois, estavam se banhando no Ribeirão e que o companheiro, né? Ele acabou perdendo o controle ali, se afogou e foi embora pela água do Ribeirão Ipanema. E segundo esse homem, né? Que estava na companhia desse desaparecido, ele disse que a vítima, esse homem que desapareceu, ele fica no albergue municipal de Patinga, na Praça Caratinga, na região central da cidade. Portanto, os militares ainda seguem a procura desse homem que foi desaparecido na região do Ribeirão Ipanema, no centro de Patinga. Eu volto com você. É, continua sendo procurado e depois, né, Marcos, vai configurar o que eu falei aqui anteriormente, né? Investigar para ver do que se trata também, né? Se é vítima de um afogamento acidental ou aquele afogamento provocado pelo tal do amigo, né? Como foi no caso anterior. Obrigado, Marcos. Depois você volta aqui no Balanço Geral. Obrigado, Marcos.